Obrigado, problemas técnicos. Acontece. Tem que fazer que nem na stream do Sonic, que é o que falaram que é o Eggman, ele tá hijacked. Exatamente, a gente começou a falar do Gold. Não, é tão hij... Muito obrigada. Dá pra fazer o Final Boss ou não? Fechou, tranquilo. Beleza, fechou. Deixa eu tá abrindo o jogo aqui. Ainda vai ter o Final Boss, gente. Vamos aproveitar pra dar um recadinho rapidinho, pode ser? Vamos lá, pode estar dando. Então, né, a Brat aí, que vocês estão assistindo pela Twitch, pelo YouTube, né, é um evento beneficente de Speedruns, né, que é arrecada doações para instituições de caridade. Nesse ano, né, a Brat falou em 2024. Toda a arrecadação vai pra Médicos Sem Fronteiras, MSF, né. Estamos online desde o dia 16, né, e já começamos o final de semana das 24 horas, né, e vai até amanhã. Então, né, não deixe aí de participar, comentar com os amigos, chamem eles pra ver agora o Final Boss de G7 Radio, né, e também os próximos jogos que vão vir por aí na exclamação Agenda. Agenda. Beleza? É isso aí. Fechou? Não tô ouvindo o jogo, inclusive. É... vamos lá? Ah... vou estar voltando... Na hora que eu der load aqui no save, vai... Ih, meu Deus, tá, sem problemas. Pode... pode voltar. É, pode voltar o timer? Ah, ok. O timer voltou e eu ainda não tô ouvindo o jogo. E... vamos lá, agora é... A gente correu o jogo inteiro, basicamente, sem ouvir o jogo, né. Tá, ok. Tranquilo. Rayene apareceu, inclusive, no chat. Rayene, um beijo pra você, pessoa incrível. Ah... uuuh, pera. Ah, pronto. Beleza. Deixa eu ver... Ah, ainda não. Eu acho que talvez o fato de que abriu o jogo enquanto tava no outro speaker, talvez? É, provavelmente. Pode ir fechado, né, provavelmente. Tá. Beleza. Bom, rapaziada... Ahn... Abrindo o jogo pela última vez aqui. Um leve breakzinho. Problemas técnicos, né, assim, clássicos, não podem faltar. É isso. Agora tá funcionando. O que era da gente foi sem ouvir a música, ok. Ahn... pode voltar aqui? Pode. Tá, fechou aí. Timer voltando. É... vamos tá agora só finalizando. Só matar o final boss. Ahn... forte abraço aí pro pessoal de casa, inclusive, Gabriel. Toda rapaziada aí. Pessoal insano. E é isso. Final Groove. Vamos só tá terminando aqui o game. Ahn... Problemas técnicos. Ahn... espero... Provavelmente não vai tá acontecendo de novo. É bem rapidinho aqui matar o final boss. Ahn... O final boss funciona de uma maneira um pouco... É... bem diferente do resto do jogo. Basicamente tem quatro desafios de platforming que a gente vai ter que fazer. É em volta desse disco aqui. Primeiro a gente pega a quantidade máxima de latinhas possível. Então vou tá maximizando aqui. E a gente vai ter que fazer os desafiozinhos ali de... De... platforming. Essa parte é tipo... É um platforming bem... Não exigido durante o jogo todo. Então pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Tem uma estratégia que dá pra fazer nisso aqui. Que é o... Quando eu voltar pro disco de vinil... Eu posso... O disco de vinil ele meio que vai indo pra frente. Como se fosse uma correnteza assim de... De rio. É a forma mais fácil de explicar eu acho. E você pode tá pegando uma vantagem né. Uma... Uma velocidade assim a mais. Que naturalmente o personagem não faria. Não sei se deu pra perceber. Eu imagino que sim. Ahn... Se você ir... Pra onde o disco tá girando. Você pega um boost de velocidade. E se você fazer o contrário. Você... É muito difícil se mover né. É literalmente tipo... Ir contra a correnteza. Por assim dizer. E vamos lá. Quase acabando aí. A run então. Pessoal do timer. Fiquem ligados. O boss. Agora é o... Último... Desafio de platforming. E a gente vai tá... Matando o boss. Matar o boss. Vocês vão ver que é uma coisa muuuuuito difícil né. Assim... É bem... Bem desafiadora. Pô... Aí entra aí o boss né. Pô... Tu pulou pro boss né. É... Isso não foi o boss. Não. O timer ainda... Não tem que ser desligado. Ele tá vindo em breve. Eu vou avisar quando. A gente basicamente tem que pichar o gold ali uma vez. Mas... A gente espera... Isso aqui gerar. Porque o outro é mais fácil de ir. Então a gente vem aqui. E vamos. Não. Deu probleminhas. Agora vamos. E... Timer. É isso. Let's go. Esse foi... Jet Set Radio. Queria... Agradecer... Assim... Imensamente... Todo mundo que apareceu. Todo mundo que doou. É... Muito... Obrigado aí. Pô... Comunidade... Muito querida. Uh... Crowl aparecendo aí. Uh... GG. Crowl, thank you. Thank you for showing up. You're incredible. Um... E... É isso. Só... Só vamo. Hashtag LauraMoras. E... Queria agradecer aí. É... Coda. Por tá... Comentando. Uh... Queria mandar um abraço também pra... Uh... Sindão ali. Que está no fundo. Vendo... E... Raccoon Beach. Que... Não vai aparecer na câmera, mas... Tá ali. Uh... Pessoas incríveis também. E... É isso. Eu acho... Que... A gente terminou. J7 Radio em... 43 e 22. E... Só... Só vamos. É... É isso aí. Você quer falar alguma coisa ou coisa? Pô... A emoção tá aqui, né? Pô... Já tá... Expresciando não só LauraMoras... Ao vivo, mas LauraMoras correndo J7 Radio. LauraMoras correndo J7 Radio em prova ao... Não é todo dia que isso acontece. Em prova ao Médicos Sem Fronteiras, né? Shoutouts aí. Muito obrigado pela oportunidade, Brat. É... Assim... Pessoas incríveis que cuidam do evento e tal. Então, assim... Maravilhoso. Adorei estar aqui. Pretendo vir aqui de novo. Eu sei que eu falei por muito pouco tempo, né? Porque... A run é 40 minutos. Se eu pudesse eu fazia um... Vídeo ensaio sobre J7 Radio. Tipo... Com três vezes o tamanho da run. Que duraria muito mais que 40 minutos, né? Pra falar sobre SEG, sobre Shibuya Kei... Sobre... Japão no geral, tá ligado? Mas tipo... Quem quiser ouvir mais sobre Shibuya Kei... E... Ter essa vibe de J7 Radio no seu dia a dia... Tá aí a minha playlist aí. Tá aí a playlist. Zola aparecendo no final. Zola, muito obrigada por assistir. Agradeço vocês. E... Vamos lá. Tem algum... gente. E essa foi a run de... At Set Radio! A Laura, uma excelente exibição, né? Manja muito, sensacional. E eu, Socket, vou me despedir de vocês. Eu volto no turno da madrugada ainda com Dark Souls. Porém, agora vou deixar vocês na mão dele, o ícone Lord Zed, com a run de Crazy Taxi que vem aí, vai ter o setupzinho, vai ter a race. Então, eu vou partir num iaiaiaia e nos vemos mais tarde. Então, eu vou deixar vocês na mão dele. Então, eu vou deixar vocês na mão dele. 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 Tchau, tchau. 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 Dois e tal, e vida que segue Pra quem não sabe, o Crazy Box É tipo uns desafios no Crazy Tax Às vezes é tipo assim Parar num lugar específico, entregar Tal camarada num tempo rápido Chegar até o final de uma pista Tem um boliche também Por algum motivo O nome é auto-explicativo aí, é Crazy Box Então, posso fazer a contagem? Pode Então vamos lá Em 3, 2, 1 Valendo Bom, o primeiro desafio aí do Crazy Box É esse jump Tem que chegar Numa metragem aí específica O que eles vão fazer bastante aí É o glitch do Reverse glitch? Chama Crazy Dash Basicamente eles vão ficar trocando a marcha Pra dar uma Bumpada pra frente Isso é muito importante de fazer Nesses Crazy Box Vamos arrumar essa proporção na tela Vamos arrumar a proporção na tela Olha lá como é que fica Tá mesmo Ok Aqui ó Aí ó, o Krupp já foi feito lá Já arrumou lá Já arrumou lá? Tech Dudes Arrumou, arrumou Arrumou legal Arrumou legal Arrumou legal Bora, bora, bora Bora Quer resetar ou não? Vamo, vamo já Continua então Bora, bora Agora o 1, 3 é destruir bolinhas Sparker sai na frente aí Destruindo mais bolinhas São 20 bolinhas aí que tem que ser destruídas Acabou que eu nem fiz o narrador Dei mole aí Como é que é? Ei, ei, ei É hora de fazer algum dinheiro louco Já está Aqui vamos Porque sempre começa com o Off Springs, né? Sparker agora na frente aí Ali ele tem que mostrar bastante domínio do Drift Pra conseguir acertar os pinos de forma correta Sparker tá mostrando bastante consistência aí, velho Tá mandando bem Rafael se mostra impressionado Uh, só porque eu falei Sparker caiu na canaleta ali Marcy recupera Mas essa prova é bem precisa Vamo ver se ainda vai dar tempo tranquilo Tá lá Tá peito Tá lá Boa, boa Rafael aí vai fazendo o Crazy Dash Enquanto o Sparker já chega na Na Acho que essa é a 2-1 2-1 É isso, né? Ele vai fazendo vários Drifts Pra fazer combo Essa é de fazer combinho Então Se você Drifta aqui Você comba E o Rafael tá um pouco preso aí Na do boliche Essa fase é muito chata Porque você precisa fazer o Drift Pra acertar os pinos certinhos Então Precisão meio nojenta Agora tá mandando bem O Drift Sparker vai esperando ali O tempo acabar Pra Passar de fase De fato 3-19 contos E tá na 2-2 E aí Boa Esse é um dos mais chatos Agora o último aí pro Rafael A gente se acerta A gente se acerta Uuuuuh Vamos tirar Uuuuuh Meu Deus Eu rio o Dash mais uma vez Aí O Drift Sparker tá Tá numa sessãozinha ali Que tipo É cumprir um circuito Tem Tem um skipzão Que dá pra fazer ali Ele é meio Impreciso Tipo Meio que um warpzinho O Drift Sparker foi Mais pra Pra estratégia safe mesmo Vai ter nem 25 segundos O Rafael tem dado aqui O Drift Sparker Tem um bowling Não é O Crazy Dash não tá pegando Do jeito que eu espero A presença do Sparker aqui É intimidadora Ah tá Tá bom Lá vai o Sparker agora Os mais complicados Olha só Acho que foi o Mind Game do Rafael E o professor O professor mostrando aí Habilidades Bom Esse circuito que o Sparker tá aí Ele é bem chato Porque tem Muito pulo e tal O Sparker vai fazendo O Crazy Dash Antes da Nossa Complicado hein O professor É verdade Duro duro Antes das rampas E as rampas Tem uma Umas curvas Bem chatas De fazer Essa daí mesmo É bem curtinha Bem fechadinha Agora é só mandar Uma reta Quase cai pra fora Só parar o carro agora Boa Aqui passa mais uma Boa Ainda uma prova de circuito aí Pro Sparker Só tem o Os ângulos de 90 graus Meio chato de lidar Essa curva mesmo É muito perigosa Você tem que ganhar Velocidade Nessas curvas Não só pelo fato de Redundantemente Você ir Speedrun Mas também Porque Você Você quer ganhar Essa parada aí Pra não Pra tipo Recolocar o carro Da melhor maneira possível Agora o cenário Que o Sparker Chegou aí É de pegar Cinco Passageiros E entregar eles Então Ele tem que dar Um drift Pra se Recolocar Melhor aí na fase Voltar atrás Do outro passageiro Que foi ali Pro supla Bom drift Entrega mais um Vamos lá Rafael Boa Mais um strike Não foi Meu Deus É Boa Ele é realmente Complicado É o Maior Primeiro Hino Aí Faz mais No Nossa Velho O cara é uma lenda viva aí, tanto do Crazy Tax quanto do Tex, ó, do... Do, do... Do Tetris. Tá... Tem algo toda errada acontecendo. Agora que eu aperto o botão do driver, ele tá ligando freio. Esse aí seu controle mesmo? O Rafael jogando nerfado aí pelo controle, véi. O Spock tá na 3-3. Esse stage também é de entregar passageiros, aqui o spot para entregar o passageiro é bem curtinho, você aproveita ali dos postes para parar o carro mais fácil. Lá vem o senhor Sparker aí, Sparky, o Crazy Tax foi o primeiro jogo que você apresentou em maratona aí, né velho? Foi, exatamente. Lá na gloriosa 24 horas de Speed, o Sparky pingou lá a primeira vez. Agora vamos ver se o Rafael descobriu a parada do joystick, que está com probleminha. Fazendo os testes ali devidos, isso acontece, né velho? É, ante internet. Tá. Vamos pra... Eu tô fácil. Agora vai ter. Bora. O Sparky chega aí na final da 3-3, entrega o cara ali no casamento, casem guys, casem. Agora tá na 3-3. Por favor. Tem... Tem que fazer... Um, 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 um bangle para você. Tá lá. Qual que é? Essa mesma ou a outra? Deu, deu, deu. Pode ir. Fala, pessoal. Estamos acertando aqui um probleminha técnico que a gente teve aí, acho que, em um dos controles do pessoal ali. Estamos trocando o controle rapidinho. Queria lembrar vocês aí sobre as doações, exclamação doar aí no chat para vocês saberem. Se você estiver pelo YouTube, está fixado aí no canal. E também lembrando que todas as doações vão direto para Médicos Sem Fronteiras e não passa nada por nós, tá? Para doar, como eu falei, é só digitar no chat, exclamação doar, e ir ali no link. Temos as opções por Paypal e por Pix. Então, doem, guys, doem, como eu diria o nosso querido LD ali. Já já a gente está de volta, tá, pessoal? É só ajustar esse pequeno probleminha aí e a gente já resolve, tá? Tá, 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 tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t O professor acabou caindo ali Spark completa em 3 segundos E 35 faltante 36.6 no total Agora o Spark já vai indo pra S Então novamente aí um circuito com trânsito Spark tem que fazer um combo Desviante ali né Crazy Que é passar ali por dentro dos carrinhos Crazy fininho Crazy fininho E pra fazer um crazy fininho aí é muito melhor você fazer na contramão né Porque dá pra fazer na mão correta né Mas é um pouco chato Então aproveita aí da contramão pra tirar fininho dos carros Tá lá 20, 22 Vai chegando no 30 E mais um Boa Completa aí Vai estacionar o carro tranquilo Observar essa linda paisagem aí do Dreamcast Inclusive representado pelo boné do Spark Mostra aí Spark Isso aí ó Muito forte Muito forte Grande videogame Meu professor agora Também tirando o fininho Não tem muito o que fazer nesse stage né A não ser fazer o combo e esperar E errar com o 29 e começar de novo É Experiência de Crazy Tax Boa 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 Ae Uma humildade aqui ó Senhores, tá vendo esse número lindo que tá na tela aí Um monte de sete na tela Sete, sete, sete Sim Zed Tivemos doação meu querido É O Movie Sterion fez uma doação de 77 reais e 77 centavos Boa Movie E todos os runs recebam o Luke Seven Ae G.L.G.L Valeu G.L.G.L Mistério Ah, e com isso aí ó A gente atingiu aqui ó A meta do incentivo do Legend of Zelda Skyward Sword E essa run vai ter gente tendo que desenhar literalmente Batendo essa meta a gente vai colocar uma regra extra nos desenhos pra dificultar Uma regra Vocês vão decidir por votar sim Boa, boa Então não pare a donate hein guys Continuem fazendo a boa Bom A gente viu ali Essa S2 ela é bem rapidinha né Pra poder ter mais detalhes Do Rafael Mas Basicamente Eles tão no estacionamento E o rolê é chegar lá em cima O mais rápido possível Enquanto isso a gente tá vendo um Spark ali Num circuito que Que é complicadinho É o de Pegar os passageiros E aí você tem um pulo Juntamente com tipo Os drifts precisos pra parar no tempo certo É um stage Que cobra bastante né Então vai Spark agora na S3 E o Rafael também chegando bacana E a rota que eles fazem eu acho que é diferente É uma passareira diferente Então vai O primeiro ali do Rafael Tem que entregar eles Nessas plataformas aí Pega o segundo passageiro O Spark já pegou Quatro Vai tirando onda ali Fazendo Crazy Drift Ganhando uma moedinha extra O Rafael paga também ali Com Crazy Drift Ó Muito forte Muito forte Muito forte Nice A fisca desses barris São mais pesadas né Isso é Bem peculiar Não pode ser Meio perigoso Agora o Spark Indo pro final Só entregar os passageiros Tem essa pista Não mano é Um penhasco ali né Pra passar Então cair aqui Tudo que os runners menos querem O Spark já chega no momento ali do Vocês já conhecem aí né Tudo que Tá ligado em Crazy Tax Passeio na cidade Passeio na cidade SS Então o Spark Tem que levar esse passageiro E ele Tá bem longe O Rafael vem chegando aí também Agora a Ace vai tomando proporções aí Lendárias Ficou melhor aí no Crazy Drift Pegar um RNG melhor no trânsito Isso aí é melhor O Spark Ainda na frente Esse cenário é Lendário demais né Forte Vai passando ali pela Pela Pizza Agora vai pegar o Morrão Acho que ele vai vir rasgando O Rafael teve um Um pequeno problema ali Eu falei O trânsito nesse jogo É zoado É NG Então as vezes você tá No Drift Ou no Crazy Dash Acaba Tendo algum problema Passou pela área do estacionamento ali No Obo O Spark Vai pegar a Freeway ali O trânsito também É pesado Vai tirando fininho O Rafael tá chegando ali Na parte final da montanha Passou pelo heliporto Vai fazer o mesmo pulão aí De cima Não tem porque Os caras fazerem a rotatória ali O Spark acabou batendo ali Num Num caminhão E é uma fase que Você não pode ficar batendo muito aí O tempo É grandinho Mas Pode não ser o suficiente Se você errar muito Na base Passou pela parte do shopping Aqui tá no hipercentro Passando ali no Shop Cidade No Shop Cidade Tá móios ali Vem Rafael também chegante Olha ele Fala velho O Mirage acabou de falar Aqui no meu ouvidinho Aqui o seguinte Se chegar a 8k Até a run De Mario Ele vai fazer um Uma Um especial ali Que é um quad damage Vai tomar 4 vezes mais damage Chegar no 8k Falta aí Um pouquinho mais de 200 reais Pra chegar nos 8k Isso aí Tem que falar que libera prêmios Em 8k Verdade É o famoso ganha Ou ganha Não é mesmo Zed? Tech prepara pro tempo Assim que bater na palmeira Então vamos lá Tempozinho aí Assim que bater na palmeira Pro Spark Time Muito boa Rai do Spark Professor também chegante E Time também Professor Bom A race Muito legal O jogo é muito legal Quando você faz o Crazy Box Você libera Uma biga Sei lá Uma bicicleta Uma bicicleta Uma parada assim A galera Completou aí a race Em 16 minutos e 10 Os dois são Muito bacana Queriam dizer Palavras finais aí Meus queridos Perdi Então mais um motivo Para eu aposentar desse jogo Que isso E você Spark Agradecer a todo mundo Que está aqui presente Meus amigos De nada O povo aqui Todo mundo O povo que está assistindo E é isso aí Um abraço Obrigado Um grande abaixo Um abraço É isso Continue por aí A Brat não acaba Beleza Vai rolar aí Unstoppable Madrugada de sábado Domingo também vai rolar bacana Amanhã vai jogar Tetris Amanhã vai ter Tetris aí Do Rafael Você vem com mais aí Spanksters Não Hoje é só Cris Taxi É isso então Então Um abraço aí Para toda Região de Belo Horizonte Grande BH É isso aí Contagem Vespasiano E BH sendo representado aqui Um beijo para todo mundo Fiquem bem Continue por aí Que vai rolar Mais rosinhas Cabulosas Para vocês Valeu Valeu